As vossas partes viárias... Olha-se, pulso! Já te unizo! Se não é um bom de existência, vou bater outra porta! É só uma comparência! O povo lá deve saber! Eu não sei, só para mim! O que o Rei não te confia, é que eu nem esqueço ou eu não! Seja eu não vou, não! Não me causa ansiedade! Já coloquei na minha mão, como um cinto de castidade! Vamos sentar agora, ao lado aqui da minha donzela! Vamos então assistir à nossa telenovela! Sim! Produções Fantásticas, apresenta, com um patrocínio exclusivo de Autocrismo de Pimenta Machado, Autocrismo de Pimenta Machado arrasta qualquer bocado, A famosa novela, do Rei Educado, Enganchador, da Mulher, do Amante Dela. Zimbóvelson, Zimbóvelson, beija-flor, era conhecido há muitos anos na sua terra pelo Rei Educado. Sim, Zimbóvelson, como o nome indica brasileiro, coitado, Zimbóvelson provinha de uma cidade no interior chamada Rapa na Cueca no Ipetanguá, bem lá no Mato Grosso. Zimbóvelson tinha começado a vida a cegar mato, mas, sendo este muito grosso e custando-me muito a cegar, decidiu mudar de rama e dedicar-se ao negócio de seu lugar, ou melhor, ao negócio do banqueiro. Montou-me empresa de exportação e começou a colocar brasileiras nas boates de 400 de umbro. Portugal não escapou e era deles por aí, espalhadas por tudo, até casa de passe. Era o chamado negócio de Mulheres em Tanchelho. O negócio de Zimbóvelson começa a dar para o torto, pois as suas barcas começam a ficar longas. Começam-se internadas, uma para os outros, na Casa Amarela, no ponto de terreno de Mulheres em Tanchelho, na Assembleia da Vé Ponte. Para a desgraça, para a desgraça completa, a mulher de Zimbóvelson, Sonny Marlene, a Rainha do Gabbro, acabou por fugir de casa. Zimbóvelson é cometido por forte comissão na festa, começa a acreditar que a Ilha deu uma vacada no matrimónio, ou melhor, que lhe pôs o magnífico para retorno. Agora para mim. Zimbóvelson, pôs um detetive a trabalhar e teve notícias da sua mulher, que andava com o seu amante, o estilo dela. porque sua mulher está em Portugal, mas propriamente no famoso Baldoado. Zimbóvelson, mete-se num avião e a terra nas hortas, ao lado do Tua Feio. Pode-se esvagar. E Romano Natural, começa a investigar. Dirige-se, é ao Cino Picassinos, famoso engraxador. Vamos ver. Boa noite. Boa tarde. 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 O que é para a bunda? Para ela. O que não está merda aqui, isto não dá para ver nada. A moda que tem um painel de parte, isso é indivíduo. Isso é muito melhor. Essa é uma mulher linda daquelas... Lívia de filha, minha filha de filha. Aquela medicamento é considerável. Mas as balas já estão para a terra. Já está. Mas as balas se metem naquelas vidas. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Mas... Me dizem uma coisa chata. Você sabe das coisas aqui. Você é bem informado? Claro. O melhor que eu... E aqui estas balas... A classe... Vida a chorar... Só um juro bem... O Atom e o Senhor. O que é para a terra? Olha o que é. Olha o que é. Você é... Mano de leite. É... Não posso ler. Isso é. Não... Não posso ler. É... 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 Aos... 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 O que é? Esse mandão, vocês querem ferver, ó. O que acontece? Alguém da minha vida, uma moeda. Você sabe de alguma coisa? Uma moeda, tá aí? Já sei, já sei. Vai lá e você vai. Cara, você é um gênio. E você está cumpando tudo. Não tem a parar ontem. A que é você? Cara, não. Isso é difícil. Não tem a parar. E esse pai aí na festa não é uma pessoa lá. Não é lá. Você viu ou não viu? Vai pisar lá? Vem, espera aí. Não sei mais. Eu vou ficar com a barriga na mão. Cida! Vim,bla! Vim! Vim,bla! Vim,bla! Sou sim. Sou mal exame. Sim! Vim! Ent полов warn. Sim, sim. Está tudo O quê,este amor? Está tudo numa daixa? Diz lá, o senhor. Olha, eu não me estupanho numa daixa. Uma coisa inteira. Um abraço de uma galera. Ah, não vejo. É uma daixa de coisas... Com uma daixa, com algum almejo e com parnas até ao cu. Não, não vejo, não vejo. Isto é muito, não vejo, mais... Não vejo que eu estou no peito. Ah, ah, não é, não é, ah, não é. Ah, ah! Ações Outro A gente, a gente! Adora! Adora, pagamunda! Quebra! Piranha! Que a paz é isso? Abandonou! A piranha, a assanhada! Ai, não! Você aí! Meu Deus! Calma, tudo tá legal! Tudo batalha! Que chegue a você! Mamãe, eu quero esse burro! E ninguém é fruta a barra, né? Eu vou te matar, vagabunda! Vou te dar no corpo as forradas! Calma, desclassificada, ativado! Não dá, mamãe! Calma, mamãe! Calma, mamãe! Calma, mamãe! Não dá pra resolver isso! Calma, mamãe! Calma, calma, calma! Calma, calma! Esse cabrão aqui, só pensa nos dois! Ele me trata que me de uma vaca! Calma! Mas eu sou uma senhora, não sou uma vaca! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, seu beijo, seu sonho e pulao. O espaço é logo em São Francisco traduído nas outras paradas e ainda São Tólo, São Dália, São queries. Amém.